Olá, meus amigos! Eu quero dividir com vocês uma ótima notícia. Acabamos de lançar, aqui na Assembleia Legislativa, o aplicativo Fiscaliza Cidadão. Um aplicativo que, no celular, na palma da sua mão, você vai conseguir ter acesso e ajudar a fiscalizar todos os gastos dos deputados, a placa do carro oficial, os funcionários do gabinete, dando maior transparência ao nosso trabalho do Legislativo. Nós só vamos conseguir buscar o resgate da confiança da população, dando 100% de transparência aos nossos atos. E com esse aplicativo, vocês vão poder nos ajudar a fiscalizar o nosso trabalho e o nosso dia a dia aqui na nossa Assembleia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma